Em épocas como a que estamos vivendo, é necessário que o consumidor não se esqueça das marcas. Por isso, as empresas que aproveitarem para investir com criatividade nessa área podem se surpreender com os resultados. Por que anunciar nesse momento? Houve uma mudança bruta na jornada do consumidor. A compra está sendo mais planejada. Quem anunciar estará colocando sua marca, produto, formatos de entrega, novos canais, ações promocionais e o propósito na mente e avaliação do consumidor. É o momento de se manter forte e confiante. Vamos em frente.